Olá, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Seja membro do canal a partir de 1h99 ao mês, live compartilhada, menções em vídeo, grupo no WhatsApp. Me segue nas minhas redes sociais, diegoleonardo.gonçalves, Instagram, diegoleonardo.gonçalves, Facebook, diegoleonardo.oficial, Twitter. Hoje o Fogão Net e o canal Fabiano Bandeira noticiaram que o Luiz Henrique pode sair do Botafogo. A gente tinha noticiado mais cedo que o Pedro Raul também pode ser um negociado. E então o Botafogo está esperando essa proposta do Luiz Henrique. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Estava acompanhando um pouquinho da live do Fogão Net, com o Cadu e com o Fabiano Bandeira, e eles levantaram um assunto que eu trouxe aqui no canal. Um assunto que foi o seguinte, foi daquela... Teria vazado o áudio... Vazado o áudio não, que o pessoal, um sócio proprietário colocou nos grupos de WhatsApp, alguma coisa que o Manuel Renha e o Laércio Paiva iam assumir alguma coisa dentro do Botafogo. E eu falei que não seria algo positivo, eu noticiei, vamos dizer assim. Eu noticiei aqui no canal porque era algo que estava saindo no WhatsApp. Depois o próprio Fogão Net levou a opinião desses dois profissionais, falando que não tinha nada sobre isso. E aí nessa live que ele estava falando, ele falando para procurar canais que realmente tragam notícias verdadeiras. Eu não sei se foi uma indireta para mim, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para também falar um pouco do site Fogão Net, que também publica um monte de coisa que não acontece. Trevisan, Robin, Iniesta, tudo também é noticiado lá. E é para quê? Para ganhar público? Porque também parece, porque se hoje o Fogão Net está nessa situação toda, é porque noticia muitos assuntos relacionados a isso. Em relação ao canal, aqui é um canal torcedor. Se você acredita 100% no Monte Negro, se você acredita 100% no Manoel Renha, se você acredita 100% no Rottenberg, você não é botafoguense. Porque esses caras humilharam o Botafogo, não estou falando de maneira geral, estou falando de maneira geral, os dirigentes sacanearam o Botafogo há mais de 100 anos. Então se você tem uma amizade com esses caras e acredita no que eles estão falando, é como se você estivesse acreditando em político. O político fala e você acredita. Então é mais fácil eu acreditar num torcedor, num sócio proprietário, do que acreditar nesses dirigentes. Então você não pode questionar os outros canais, porque você está olhando do seu lado jornalístico. Jornalista? Então é muito fácil falar do lado jornalista, para não perder a fonte. Então em nenhum momento você vai atacar o Monte Negro, em nenhum momento você vai atacar o Ricardo Rottenberg, em nenhum momento você vai atacar esses caras, porque ele convém, porque se hoje o Fogão Net está nessa situação de ser um dos maiores sites do Botafogo, maiores portais do Botafogo, é porque passou também por fake news. Ah, eu noticiei onde saiu em algum lugar. Beleza. Sabe que não vai sair, né? Fogão 24 horas é o outro portal que tem de notícia. Eu falei, cara, por que você não publica essas coisas? É Robin, Iniesta, essas coisas todas. Ele fala, por que eu sei que não vai acontecer? Então é enganar o torcedor. Mas em nenhum momento eu venho aqui falar alguma coisa relacionada a você, Fogão Net. Então, antes de você falar aqui do canal, aqui é um canal que fala diretamente para o torcedor. E aqui, todas as minhas lives passaram por ex-jogadores, ex-jogadores, jornalistas e muito mais. Só que tem um porém. 99,9% me elogiaram. Marcaram para sair, marcaram para a gente se encontrar, fazer uma resenha com os amigos dele. Então, formei amizade com ex-jogadores. Mas fazer live falando da possível saída do Luiz Henrique, também para mim é sensacionalizar. Porque ainda não tem nenhuma proposta. O título que você colocou é um título sensacionalista também, filho. Então, também está atrás de like, também está atrás de curtida. Então, quando você falar do canal de fogo, preste atenção. Não sei nem se é para mim, mas como eu fui um dos que noticiei e depois você falou em relação a seguir os canais que são confiáveis, aí para mim chega, eu tive que fazer esse vídeo. E aqui não vai falar mal do Botafogo. Aqui a gente vai falar a verdade. Porque se você acredita nesses dirigentes, você tem muita culpa no cartório. Porque você está fazendo mal para o Botafogo. Se você está falando de Luiz Henrique e Pedro Raul saindo, você quer levar o Botafogo para a Série B. Mas você não fala isso nos seus vídeos. Porque não te convém. O dinheiro está entrando, o dinheiro está caindo, e vocês estão ali vazando aquele baba-ovo. Eu estou falando de você, eu estou falando direto para o Fogão Né, estou falando nem do Fabiano Bandeira, que já fui lá, respeito a opinião dele. E como você foi sempre abordando e parecendo que não respeita os canais que são alternativos do torcedor botafoguense, você tem que prestar muita atenção. Porque o seu site, o portal Fogão Né, é também fake news. Então, para você, é pior. Porque você é jornalista. Então, só as notícias que tem lá no canal Fogão Né, é a mesma coisa. Então, respeita para falar do canal de fogo. Aqui vai defender o Botafogo. Em 95, como você aí bajula tanto o Montenegro, em 95, o Túlio confirmou isso numa live lá dali no Bordalo. Confirmou lá, falou o quê? O Túlio, ele chegou lá e falou, não, era só eu que recebia. E os caras ficaram incomodados. E ganhou. Mas só que aí é tratado como Deus, né, o Montenegro. Mas não é Deus. Ele errou. Porque, e aí, quem pagava os salários? E as condições precárias? Isso você não noticia, porque não é interessante. Você não quer se queimar com o Montenegro. Então, respeito ao canal de fogo. Respeito ao Diego Leonardo que está aqui. Ah, você pode achar que tem título sensacionalista. Você pode achar. Mas aqui é amor ao Botafogo. E aqui a gente não vai ficar falando, ah, Luiz Henrique tem que sair. Pedro Raul tem que sair. Porque depois vai cair para a segunda divisão. Você vai estar lá com o seu portal. Rindo à toa. Com o dinheiro no bolso, com a sua live lá. E fazendo entrevista com o Montenegro. Mas aqui no canal de fogo, não. A gente vai estar sentindo na pele. Ah, vai estar ganhando mil reais, dois mil reais para trazer vídeo. Mas puto porque acabou o nosso dia. Então, respeito às mídias que são torcedores. Que torcem, né? Que leva essa emoção para o torcedor. Que não fica passando paninho em cima de dirigentes que destruiu o clube. Você não lembra. O Banco Itaú, que você noticiou aí, escrachou o que eles estão fazendo hoje. Escrachou o que eles estão fazendo hoje. Então, respeito ao canal de fogo. E agora, meus vídeos...